Carro Vendez agora aqui em Joinville porque eu estou na Melville Automóveis, você quer trocar de carro, mas está apertado, está sem dinheiro no bolso, então vem para a Melville Automóveis, porque na Melville Automóveis tem veículos com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Zerasa, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Melville Automóveis, que atende todo o estado catarinense, este Fiat Grande Siena, este 1.4 é um Atrativ, 2014 é o ano, neste você vai dar uma entrada de 40% e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Zerasa, agora olha só este Fiat Punto, este é um Essence 1.6, é câmbio automático, ele é completo 2012, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca, entrada de 40% e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Zerasa gostou, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Melville Automóveis, que envia para você o veículo para qualquer parte do estado catarinense, agora olha só este Ford New Fiesta, é um sedã, motor 1.6, ele é top, 2011 é o ano, neste você vai dar uma entrada de 40% e o restante faz parcelado na promissória, para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos para você este Renault Logan 1.0 completão 2012, bem calçado de pneus, está impecável, neste você vai dar uma entrada de 40% que pode ser o seu semi novo na troca e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Zerasa. Legenda Adriana Zanotto